Nem todo rei, rainha, usa coroa Deus lhe deu o maior presente do mundo Respeite seu pai e sua mãe, menino Abença pai, abença mãe Final do ano eu estou voltando A saudade do meu anjinho A cada dia tá só aumentando Tô aqui, mas os meus pensamentos estão aí Toda noite eu rezo por vocês antes de dormir Trabalho pra viver o tempo é que nos cobra muito caro Ajudar o outro é que é um sentimento raro Saudade da minha rede, do cantado galo Cinco da manhã, mãe, prepara o café Levanta cedo pra tranheira o gado Logo, logo eu tô chegando aí se Deus quiser Tô saudade da minha rede, do cantado galo Cinco da manhã, mãe, prepara o café Levanta cedo pra tranheira o gado Logo, logo eu tô chegando aí se Deus quiser Alô mamãe, eu tô chegando, viu? Se Deus quiser Abença pai, abença mãe Final do ano eu estou voltando A saudade do meu anjinho A cada dia tá só aumentando Tô aqui, mas os meus pensamentos estão aí Toda noite eu rezo por vocês antes de dormir Trabalho pra viver o tempo é que nos cobra muito caro Ajuda o outro é que é um sentimento raro Saudade da minha rede, do cantado galo Cinco da manhã, mãe, prepara o café Levanta cedo pra tranheira o gado Logo, logo eu tô chegando aí se Deus quiser Saudade da minha rede, do cantado galo Cinco da manhã, mãe, prepara o café Levanta cedo pra tranheira o gado Logo, logo eu tô chegando aí se Deus quiser Saudade da minha rede, do cantado galo Cinco da manhã, mãe, prepara o café Levanta cedo pra tranheira o gado Logo, logo eu tô chegando aí se Deus quiser Que Deus esteja sempre com você Mas acima de tudo, que você esteja sempre com Deus